Então, já estou aqui no aplicativo, estou fazendo uma ligação aqui agora. Aí, consegui me conectar com uma pessoa. Alô? Alô? Privet! Privet! Como você está? Alô? Alô? Eu estou ouvindo? Alô? Eu estou ouvindo? Olá, Albina, eu estou ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Você é de Kazantina? Eu estou ouvindo. Sim, sim, eu estou ouvindo. Sim, eu estou ouvindo. Sim, eu estou ouvindo. E você é de qual cidade? Eu sou de Rio de Janeiro. Alô? Alô? É de Janeiro! Brasilia? Sim! Sim! Sim, você gostou? É minha мечida! Não, não o que! Como sua chamada? Meu nome é Chiago. Chiago? E você como se chama? Albina? Sim. Ok, interessante. Por que você gosta de Brasília? Brasília? Não sei. Minha missão. Minha missão? Você já estava aqui? Não, eu não estava em Brasília. Minha missão. Interessante. Você é Brasília portugais? Ou não? Mais uma vez, por favor. Porque aqui é muito escuro. Eu não entendi muito bem. Brasília é portugais? Sim. Nós falamos em portugais. Ok. Diga, o que não é portugais? O que é portugais? O que é portugais? Eu não sei. Vamos pensar. Eu gosto de andar de ônibus e olhar para as montanhas. Como é bom. É bom. Me é muito bom ouvir o seu voz. Sim. E você gosta de falar Capoeira? Como? Capoeira. 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 O que significa? É... Como eu dizer? É um brasileiro de batalha. Capoeira, sim? Sim. 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 Eu... Eu vou te... Sim. Eu vou te dizer. Eu já vim, eu não entendi. Eu vou te dizer. Sim. Você ouve que em casa se conheceu? Ele me... Nós desejamos usar o russo cada dia, porque ele me ajuda em estudar o russo. E eu ajudo ele aprender o inglês. Porque eu também falo em inglês. Oh! Excelente! Excelente, sim. E onde você vive em que cidade? Eu? Em Almas? Sim, ele também vive em Almas. Isso é legal! E você já se encontrou aqui? Vou repetir mais uma vez, por favor. Eu digo, você já se encontrou aqui? Sim, eu já se encontrou aqui. Ah, isso é legal. Isso é legal, eu gosto muito disso. Eu sou novo aqui, por favor. Eu sou novo aqui. Eu não uso muito isso aqui. Ah... As pessoas não... 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 Suicanda... Sim... totalmente... crise... Tuve... 19... Sim... Nete... Mesmo com 19... E a Asna, carasho. Carasho, muito obrigado. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. Você também. Tchau. Agora eu vou falar aqui pra vocês rapidamente o que foi que eu achei dessa conversa. Eu achei que em termos de compreensão, eu entendi muito bem o que ela falou, né? Eu não tive muitas dificuldades. Eu só não entendi algumas coisas porque tá rolando uma construção aqui literalmente do lado da minha casa. E aí o barulho me impediu de entender direito. Mas não teve nenhum problema porque eu perguntei pra ela o que foi que ela falou. E aí ela falou novamente. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois da gravação dessa conversa. E eu já dei uma olhada na conversa. Eu vi que eu comentei alguns erros bem básicos mesmo de russo. Coisa muito básica mesmo. Mas foi porque na hora da conversa você perde a concentração um pouco. E aí você acaba tendo aquele lápis de memória, né? Você fala um pouquinho errado. Mas logo depois de eu ter falado errado, né? Depois de uns dois segundos, eu já tinha percebido que eu tinha falado errado. Só que ela já tinha me falado outra coisa. Então não deu tempo de eu me corrigir. O que não tem problema nenhum, né? É muito importante quando você reconhece o seu próprio erro. Esse é o caminho que você deve querer que aconteça com você, né? Você deve querer que você entenda que você errou. E pronto. É muito mais vantajoso quando você entende que você errou Do que simplesmente você errar e nem saber que você errou. Então eu tô indo num caminho certo. Você falar de forma correta é muito mais um hábito do que você saber as regras do idioma e tudo isso. Então eu preciso entrar no hábito de falar corretamente. Isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Eu tô conversando em russo há mais ou menos um mês. Porque com o meu método, né? Primeiramente você tem que colocar, você tem que plantar o idioma na sua cabeça. Então eu passei esses quase dois anos sem falar nada de russo. Apenas lendo bastante, ouvindo bastante, assistindo filmes e consumindo o idioma. E eu quero te ensinar russo. Se você quiser aprender, clica no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado para a plataforma do Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma que eu uso para pessoas que querem apoiar o meu trabalho. Lá você vai encontrar as recompensas, tudo certinho, tá? Também tem o curso de russo Fluência Incondicional. Que é um curso que eu preparei juntando todas as minhas técnicas. E o meu método que eu usei para aprender russo sozinho. Do Brasil, sem nunca ter ido à Rússia. E gratuitamente através da internet, tá? Eu tô estudando russo, como eu disse, há menos de dois anos. E é isso aí, pessoal. Pra quem não sabe, eu sou estudante de idiomas. Eu estudo métodos de aprendizagem de idiomas poliglota. Então tem pessoas que estão aprendendo árabe, mandarim, japonês, finlandês, húngaro, russo, alemão. Eu combino o método de todas essas pessoas. E daí eu formo o meu próprio método adaptado ao idioma russo, tá? Então nesse curso lá, no Apoia-se, você vai poder ter o passo a passo completo. Que eu demiei mais de três meses para gravar esse curso. Você vai ter o passo a passo completo de todo esse método, beleza? Para você estudar sozinho aí da sua casa, assim como eu fiz. Então deixa o seu comentário, deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal porque eu vou postar mais vídeos como esse. Beleza? Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Valeu? Então deixa o seu comentário aí com suas dúvidas. Me perguntando alguma coisa que eu também vou te dar minhas dicas pessoais. E até o próximo vídeo.